Olá, eu sou a Mayara Constantino e eu vou ler um trecho do livro A Fábrica dos Corações Vermelhos de Laércio Ferreira de Oliveira, da editora Urutal, 2022. Esse trecho faz parte do capítulo 3. Dentro do laboratório, a autoclave continuou trêmula, como se possuída por um estado febril. Os rodízios livres giravam alternados, dando a impressão de propor uma coreografia, e aquele tranco foi aumentando até o cabo de energia se desprender de uma vez da tomada. Eletrificada e solta de sua única marra, ela seguiu naquele estado de agito interior, e agitou-se tanto que saiu pela porta, tomou a direita no corredor, os rodízios dando um passo para trás e dois para frente, o barulho das vidrarias se debatendo lá dentro e se dispersando pelo ar. E ela seguiu em frente naquela marcha de desespero. Deixou para trás a porta da linha 2, a linha de panificação, cruzou à esquerda e quase colidiu com a máquina de shrink. Depois, começou a andar em círculos alucinadamente e a soltar fumaça pela válvula principal. Recém saídos do refeitório e perfilados como se estivessem no famoso quadro da Tarsila, todos olhavam incrédulos para aquela cena. Talvez constrangida pelo flagrante, a autoclave desacelerou repentinamente, até parar por completo ali no meio do corredor. Foi quando expeliu um forte jato de vapor e caiu deitada de uma vez. O fim. Tchau. 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 Tchau.